Primeiro Passo e Fala Amigo apresentar só foi uma obra da casa Espor e ser solteiro ou corno fala mais alto Primeiro Passo e Fala Vira amigo e troca número Já começa a falar amigas Ele é lindo, ele é único Rapazes da aranja saldo prepara a voz fala bonito Filipe a frente que passa sabe Ele é com dinheiro na saldo e tudo ora Essa toca me expomova na vibração Glócio é sempre chique Profumo e roupa de que és bom Enquanto já começa gosta ele quem se espera sim Tudo ora douro na boca o decreto é fim É promessa sem fim E horas que inflar o cinto do caminho Só dá quarto Até começa com as frases e nas a sério poupidão Eu se colo na discoteca está quase De posei roupa na chão E colato é glingling de apoio De posei conta amigas mó que foi Vale pena Num pouco espaço de tempo Uma pa' me foi bom e vale pena Justifica som fórica tem pa' dar Mapa que é pouco que foi de amor e flama Vale pena Num pouco espaço de tempo Uma pa' me foi bom e vale pena Justifica som fórica tem pa' dar Mapa que é pouco que foi de amor e flama Estou contínua com que a história tu dora no telefone Tipo saudade boa bebe ai a mi tambem Mas tu dora no telefone entre a começo a parcer brigas Que é louça pega móvel já desliga e pronto Meninas ta corre pa' amigas rapaz ta sai com amigo Mas ses amigo tem amigas Pecana sai com amigas Encontra com x amigos Festa cheio amigos Bebidas e amigas E mistura bebida com o mau conselho de amigas Um baja com a amiga Que é louça o baja com o amigo Massa cheio bebida Beijo na boca de amigo Madade amiga de um amigo Dizem bebé Manhã é ta nega Mamã já fica sem me Segunda chance que a ta paga Primeira impressão Já se começa estraga a relação Tudo já acaba mas tem sempre um rica ida Tique tempo pôr na mão de outra vida Vale pena Num pouco espaço de tempo Uma pa' me foi bom e vale pena Justifica som pôr e catempa da Mapa que é topo que foi jambor e flauma Vale pena Num pouco espaço de tempo Uma pa' me foi bom e vale pena Justifica som pôr e catempa da Mapa que é topo que foi jambor e flauma Vale pena Num pouco espaço de tempo Uma pa' me foi bom e vale pena Justifica som pôr e catempa da Mapa que é topo que foi jambor e flauma Vale pena Justifica som pôr e catempa da Mapa que é topo que foi jambor e flauma Mapa que é topo que foi jambor e flauma Que é topo que foi jambor e flauma E aí